A família me muda, hein, gente? A Ana ativou o dia. Oi, gente! Oi! Boa noite! Olha ela aí! Seja bem-vinda, Ana! Obrigada! Do mesmo jeito que eu tô sentada aqui nessa mesa agora, da minha cozinha, né? Eu não consigo ver vocês, mas vocês estão me vendo. Não sei quem tá me vendo, não. Eu comecei a almoçar e vi, seguia, era seguidora só da Cleviane, né? E era minha alegria ver toda noite o Bicudo fazendo as travessuras dele, né? E eu sentei pra almoçar e fui no TikTok, na outra rede, né? Não pode falar, desculpa. Imagina, fica à vontade. A Cleviane em prantos. Ela tinha acabado de postar aquele vídeo, né? E, doutor Nelson, boa noite, viu? Olá, boa noite. Um grande abraço aí. Desculpa. É que hoje eu tô muito emocionada. A Cleviane quase eu não participei da live. Avisei ela que, não, acho que não daria pra eu hoje participar da live, né? Enfim, mas pelo Bicudo, né? E por tudo que aconteceu, né? Há meses atrás, eu decidi participar. Não tô num estado emocional muito bom hoje. Mas depois a Clevi conta, isso não vem ao caso agora. É uma coisa do meu pet, da minha menina, que se foi hoje, exatamente no dia de hoje. e nesse desespero, eu parei tudo, coloquei meu prato dentro do micro-ondas, eu falei, não, eu preciso achar alguém pra ajudar essa mulher, eu preciso ajudar alguém pra ajudar a Cleviane, porque eu não vou ver ela chorar desse jeito. Comecei a chorar também. E fui no Google, né? Advogados ambientalistas, na hora, veio a equipe doutor Farenze Franco, né? Liguei. Pra Florianópolis, Farenze Franco, né? Perdão, gente, que hoje eu não estou muito bem, tá? Sou de São Paulo, né? Capital. Peguei o telefone e liguei. Quem me atendeu? Doutor Cláudio. Só que, na minha cabeça, jamais doutor Cláudio, né? Que hoje a gente sabe quem é. Ia me atender naquele momento, né? E eu comecei a chorar. Falei, moço, pelo amor de Deus. Eu chamava ele de moço, até falei pra Clevina. Era, moço, moço, pelo amor de Deus, tem uma moça no TikTok que eu sigo, o nome dela é Cleviane. Pelo amor de Deus, acha ela, ela está precisando, estão querendo tirar o papagaio dela, ela foi intimada. Pelo amor, eu chorei, chorei, chorei. Ele falou, calma. Aí ele falou assim, eu estou entrando em contato com ela agora. Eu falei, moço, eu não sei, o senhor tem certeza? O senhor vai ajudar ela? Chamava ele de moço, doutor Cláudio. Gente, que vergonha. Depois que eu fiquei sabendo quem era o moço. O moço, pra mim, era um secretário, um recepcionista, alguém que atende telefone, né? E foi justo o doutor Cláudio. Falei, foi enviado por Deus mesmo naquele momento. naquele momento naquele momento da Cleviane chorando, daquele momento que eu senti no meu coração o choro dela, emocionada também, chorando. Eu lembro até hoje. Eu acho que foi Deus que falou assim, é essa pessoa que vai te atender, é essa pessoa que vai cuidar do caso dele. E foi aí que ele me atendeu, ele conseguiu pegar o celular da Cleviane, e não sei como, né Cleviane? Eu não sei. Até hoje. Até hoje a gente não conseguiu descobrir como porque eu pedi pra ele entrar no TikTok e ele ligou e a Cleviane achou até estranho, né Clevina? No dia que, né? Tanto que a Cleviane nem sabia quem era eu. Nem sabia da minha existência. E foi aí que tudo começou. A amizade, a correria, o choro, o alívio de ter achado uma equipe tão maravilhosa. Vocês, doutor Nelson, doutor Cláudio, todos que participaram, tem outros advogados que agora eu não vou lembrar o nome, mas que eu agradeci, eu fiz um vídeo agradecendo depois. Foi assim, gratificante pra mim por poder ajudar a Cleviane, no caso do Bicudo, gratificante por doutor Cláudio ter me atendido com muito amor, muito carinho, reciprocidade. Na hora ele entrou em contato com ela, na hora ele conversou com ela. Então, acho que uma das primeiras pessoas que viram no momento foi a Ana. O choro dela, o desespero dela e o desespero dela passou pra mim. O desespero dela, o choro dela voltou tudo pra mim. E eu não aguentei. Eu falei, não, eu vou ajudar, eu quero ajudar. Se não for esse, eu vou achar outro, mas foi a primeira pessoa que apareceu foi o doutor Cláudio, foi a equipe, né, de advogados aí da Parenzena e Franco e vocês são maravilhosos. Eu não tenho nem o que dizer pela Cleviane, né, são, pra mim, logo depois a gente até printou, né, Clevi, foi o Vini que postou a equipe, não foi? Do Parenzena e Franco em uma das postagens dele que eu printei, eu falei, olha aqui. Tem que saber que era o advogado aqui. Tem que saber depois de uma semana, mais ou menos, que eles já estavam cuidando do caso do Bicudo, né, Clevi? O Vini, pois, postou exatamente a página de vocês falando, né, sobre essa empresa de advogados ambientalistas, né, da Parenzena. Eu printei, falei, Clevi, olha o Vini. Foi o Vini, não foi? Foi. Se eu não me engano. Foi o Vini. Foi, né? Eu falei assim, Clevi, olha quem postou a equipe dos advogados que estão cuidando do caso do Bicudo. É impressionante, né? Como Deus coloca as pessoas certas na hora exata, né? E eu sempre digo que nada é o acaso, nada é por acaso nessa vida, né? Eu não conheci a Cleviane por acaso, não conheci o doutor Cláudio por acaso. Eu não sei, o doutor Nelson, o doutor Cláudio atende de telefone, Olha, ele atende, mas como aconteceu naquele dia foi um pouco peculiar. Foi, né? Acho que era uma... E eu chamava ele de... Também? É. Foi na hora do almoço. Foi. E eu chamava ele de moço, eu só chorava, eu chamava moço, moço, por favor, moço. Ele me falou o nome dele, mas jamais ia imaginar que era o doutor Cláudio, né? Doutor Nelson. Então, assim, foi um dia muito gratificante, foi gratificante essa luta. Porque você, assim, aproximou no momento de muita dor naquele dia. Hoje, você está passando por uma situação de dor e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, tendo esse misto de alegria pelo resultado do bicudo. E a pergunta que fica é, apesar da dor que você está sentindo no dia, qual foi o primeiro pensamento, qual foi a primeira lembrança, o que aconteceu no momento de você saber sobre essa sentença? O que você sentiu? Como uma seguidora que sentiu a dor de uma mãe com medo de perder um filho? Quando saiu a sentença do bicudo, que ele estava livre, que ela podia postar os vídeos, Minha maior alegria. Minha maior alegria. Na hora, eu fui. Fazendo uma visita nesse passado recente onde você precisou atuar para localizar essa equipe de advogados abençoada que lutou com verdade, com muita parente. No primeiro instante que eu vi a Cleviani ou após eles terem conseguido também.